Esse ano a campanha é diferente. Nós não teremos uma primeira etapa e uma segunda etapa restrita a apenas um dia de vacina. Nós temos uma campanha que começa hoje, sábado, dia 16 de junho, dia da mobilização, a campanha contra a poliomielite, mas os postos de saúde continuarão aplicando a vacina até o dia 6 de julho. Então não haverá uma segunda etapa em agosto. Acho que a Fiocruz para você continuou brilhando, né? Tivemos hoje apresentações muito bacanas de todas as unidades da Fiocruz. A Fiocruz é muito diversa, né? E desde promoção da saúde na barra da alimentação viva até a produção de imunobiológicos. Então é uma diversidade muito grande que o Fiocruz para você pode demonstrar para todas as pessoas que vêm aqui, né? Esperamos ainda sermos o maior posto de vacinação do Brasil. Temos sido assim, né? Temos sido assim, né?